Você conhece a Tecnoguard? Não? Então saiba, é uma empresa especializada em segurança do seu patrimônio, seja sua casa, seja o seu comércio, ou seja até mesmo o seu carro, serviço de monitoramento 24 horas da sua residência ou do seu imóvel, que seja, serviço de rastreamento de veículos, serviço também de alarme por GPRS, além de cercas elétricas, além de alarmes, infinidade de produtos. Ligue agora e obtive informações 0 operadora 333-522-4200. Tecnoguard, tecnologia a seu serviço. E de volta com vocês, aqui na Luíde Automóveis, eu e ele, o Luíde. Como é que vai, Luíde? Tudo bom? Vamos lá para as ofertas de hoje, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, começando lá fora, eu tenho o quê? Um gol? Tem um gol lá 2000-2004, porta muito novo, que o carro lá está para 14.900 reais. 14.900 reais, 14.900 reais. Aqui nós temos outro gol branco agora. Esse gol, 2002, completo, ar, direção, vidro, trava e roda. Esse carro está para 16.900. Com chorumela, hein? Tem chorumela, né? 16.900, tem chorumela. Muito bem. Lá do outro lado está quanto? Tem um Corsa 2003, completo também, que o carro lá está por 20.900. 20.900 reais é um Corsa completo, é branco, por 20.900, ele tem chorumela. Aqui nós temos outro gol preto, G5. Tem um gol G5, trend, com ar, vida e trava e roda. Esse carro está para 29.600 reais. 29.600 reais, o ano dele mesmo, é? 2009. 2009, é um carro novo. É um carro novo, né? Muito novo. Aqui nós temos o quê? Um Siena? Um Siena 2009, 1.4, que é um modelo novo, atrativo. Esse carro está por 36.900 reais. 36.900 reais. 36.900 reais, está uma boa pedida também, é um ótimo carro. Siena, um carro muito procurado, né? Muito procurado. Aqui no meio nós temos o quê, hein? Temos um Corolla 2004, XLI 1.6. Esse carro está para 29.900. 29.900 reais, você disse. 29.900 reais. Lá na ponta tem outro gol? Tem outro gol, 1.6 Power, completo 2008. 28.000 reais, porque o carro lá está barato. Eu vou dizer que é carro no preço de promoção hoje. Gol, 1.6 Power, completo 2008. Ah, pricha, menino. 27.500. 27.500 reais. 28.000 reais. Você está interessado em saber desses carros? Você pode trazer o seu carro mais usado também para trocar, também não tem problema não. E outra coisa, financiamos o carro, tem carros que a gente consegue financiar até 100% e temos taxas especiais, tá? É só ligar para cá e obter informações agora. Zero, operadora, 33... 3277-5181. E tem o celular que fala com você também, né, Luiz? 888-866-6471. Luiz, muito obrigado a você. Obrigado, amém. Ótima tarde, bons negócios para você, tá bom? TV Car Negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados, mais de 11 mil lojas parceiras. E o que é melhor, você localiza o carro ou a moto que você quer através do código diário. É isso mesmo, www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira. E de volta com vocês aqui na Via Brasil Veículos com ela... Não, ele... Ué, meu Deus, a Núbia cortou cabelo, tá de óculos. Não, né, não. Não é a Núbia, não é a Núbia. É o mesmo tamanho, o mesmo jeito, mas não é não. Esse aqui é o Ricardo, meu. Você tá bom, Ricardo? É o que ele, é o famoso. É que eu tenho tanto costume de falar com a Núbia, né, que aí foi assim, força de expressão, né? É bem diferente da Núbia. Ah, mas aqui a gente tá falando de brincadeira. Graças a Deus que ela foi embora, né? Foi? Não, graças a Deus. Ela tá descansando, ela tá na festa, ela tá numa tranquilidade demais. Graças a Deus. O telespectador vem falando, a Núbia te tira demais no ar. Mas graças a Deus ela vai me dar um mês de férias. Vai ser um show, né? É um show. Mas em breve ela tá de volta. Eu não me lembro disso não, vai demorar um pouquinho então. Vamos trabalhar. O primeiro carro que nós temos tá lá, olha só, o que que é? Um gol, é isso? Isso, tem um gol 2010-10, 500, completo, prata, carrinho de 38.500 reais. 38.500, aqui também tem outro gol mais usado. Isso, agora é o 99, banco de couro, carrinho show pra comprar, 13.700 reais. 13.000 e? 700 reais. Mas tem choro melo ali, né? Novidade isso aí não é, né? Vamos lá. Ó, deixa eu te falar uma coisinha, cuidado que o pessoal vai ficar de olho nos preços que você dá pra ver se você quer ruim ou se a Núbia quer ruim de preço, hein? Ó o comparativo, vamos lá. Space Fox. Isso, é uma Space Fox 2008-2008, prata, único dono, completa, 37.800. 37.800 reais. 37.800 reais. Aceito o carro usado na troca também, né? Não, bora, é só vir pra cá que vai embora com a Space Fox. Muito bem, aqui é um estilo, olha só. Isso, um estilo 2004-2005, é um carro completo, também único dono, 28.900 reais. 28.900 reais. Muito bem, ali eu tenho uma picape estrada. Isso, aquela ali em 99, um cap 99, único dono, um carrinho show, pode vir ver, conferir, é um carrinho hoje na casa de 14.500 reais. Único dono, quem comprar vai ser sócio do cara? Segundo dono. Ah, vai ser o segundo dono, pra mim ia ser sócio. Então, dá bem, graças a Deus, que susto, né, meu? Vamos lá, o que eu tenho aqui, outro gol? Isso, isso aqui é um Gol, 16 válvulas, duas, quatro portas, 2001-2001, carrinho show de bola, 16.800 reais. 16.800, aqui eu tenho o que, um Palio? Isso, isso aqui é um Palio, um Palio Flex, 2005-5, ELX, 24.900, Palio completo. 24.900 reais. 24.900 reais. Aqui tem outra picape estrada, bonita ela. Isso, essa aí, 2007-2008, carrinho de 28.000 reais e 500. 28.500 reais. Aqui tem o que, um Fiat Uno? Isso, nós temos aqui um Fiat Uno, 0708, Way, It's Way, 22.800 reais. 22.800, e pra finalizar, eu tenho um Ford Car. Esse é o famoso Ford Car, que é o mais feminino, excelente carro, carro de 16.900, e tem uma grande oferta nesse carro, 15.900 é a promoção lançada nesse carro. Ligue pra cá e obtei informações com o Ricardo no 0, operadora 3, 3, Ricardo. 88-16-0015. E já vai logo dando o celular, só pra você ver. E 32-12-7161. Esse é o telefone da loja. Então faça isso, ligue pra Nubia, não, Nubia não, ligue pro Ricardo. E é isso aí, Ricardo Lúcio. E bons negócios pra você, Ricardo. Obrigado, boa tarde, tá bom? Até mais. Vamos lá, deixa eu lembrar pra vocês aqui, gente, tá acontecendo, vai acontecer domingo agora, tá? Na 4ª Igreja Presideriana Renovada, no bairro Vila Bretas, na Rua Coronel Roberto Soares, número 557, domingo, 1h da tarde, o Festival do Sorvete. Isso é em prol de uma campanha que a igreja tá fazendo pra arrecadar condições pra ajudar pessoas carentes, tá certo? Uma campanha até muito bonita. Ajude você, colabore. Custa somente 5 reais o Festival do Sorvete. Você compra o ingresso e toma quantos sorvetes você quiser, tá certo? Na Rua Coronel Roberto Soares, número 557, do bairro Vila Bretas. Promoção 4ª Igreja Presideriana Renovada. Eu estarei lá, venha você também, venha participar com a gente, tá bom? TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.